Fala meu amigo, seja muito bem-vindo à oficina do Vitor. Hoje eu vim pra Rio Claro mostrar essa F1000 aqui, cabine dupla. Eu já dirigi ela, mas você vai ver esse vídeo aqui da apresentação primeiro, tá bom? Essa caminheta aqui é uma caminheta bem especial, é do meu amigo João. Vocês já conhecem o João, né? Vamos ver se vai mostrar, aqui vai. O João, ele que me mandou o... Como é que é? O manômetro de pressão da turbina de 2kg lá no Natal. Então, o vídeo do Natal e aquele manômetro lá, foi esse cara aqui que me mandou de presente. E eu vim aqui pra Rio Claro mostrar, então, a F1000 dele. Essa aqui é uma F1000 cabine dupla. Vamos lá, João, vamos mostrar ela aí. Vamos lá, então. Que ano que ela é. Essa caminheta aqui, ela é 1989, tá bom? É uma F1000 S, tá? Não é a SS, é uma F1000 S, né? A Super, né? Isso, a Super. Vamos lá, quem gabinou ela? Tá aqui, ó. Tá invertido, mas... Ah, antes que eu me esqueça, João. Não esquece, tá bom? Que quem me acompanha sabe que eu respondo todos os comentários. E o João também vai responder esses. Então, comenta aqui embaixo que eu e o João vão responder todo mundo, tá bom? Também não esquece de se inscrever no canal, ativar a sua notificação e ir lá no canal do João, que ele vai falar um pouco mais sobre essa F1000. Vai lá, João. Vamos lá, então. Essa F1000 aqui é uma Ano 89, tá? É uma F1000 S, que é Super, ó, né? Que nem o Vitor tava falando. Ela foi gabinada por quem? Ela foi gabinada pela Spocar. Tanto que se você dá uma olhada ali atrás, se dá uma filmada ali atrás, vai estar escrito Spocar. Aqui, né? Não vou mostrar a placa dela, não, tá? Isso, pode ficar tranquilo. Ó, ótimo. Lanternas, né? De D20, né? É verdade. Muito comum, né? É. Pneus, né? Vamos lá. Guilherme, o som é um pouco característico, né? Essa aqui é a roda de alumínio, né? Uhum. Roda 15, bem reforçadona. Isso. Tá? Pneu. 33. Vamos mostrar isso aqui? Isso. Olha isso. Não é 33, é 31, 10 e meio. 31, eu sempre esqueço. Ó, é 31, olha isso. 31, 10 e meio. Tá, eu tô acostumado com aquele pneu, aquele pneuzinho meio fininho lá. Né, João? É. Então, é 31, 10 e meio, roda 15, eu uso 45 libras da BF, tá, os pneus. Tá. Com os quatro pneus, né, novinhos. Ó, vidro aqui, ó. Spocar, né? Spocar, tá invertido por dentro. É. Vamos lá, original dela. Ah, antes disso, vidro traseiro, vidro vigia, tá? Ford. Isso. Vidro traseiro Ford. Vamos lá. Os vidros traseiros são Spocar, os vidros laterais são originais, o traseiro é o vidro frontal, já foi trocado. Já vou mostrar ela por dentro, hein? Pode mostrar, fica bom. Vamos mostrar por fora primeiro. Vamos lá, né? Obviamente. Ela tem um grafismo bem legal. É, infelizmente ela tem já, ó. Tá queimadinha a pintura, mas ela tem um grafismo bem legal. É o tempo, né? Isso aí nunca foi restaurada essa caminheta, tá bom, pessoal? Frenteira dela, farol de milho. Essa grade é boa, hein? Melhor que a milho. Essa grade é boa, é, mas ela tá faltando uma travinha no meio. Mas é zero, zero. Vamos lá, né? Aqui, né, o respiro, como sempre, né? Respiro clássico. É, normal. Clássico de F1000, clássico, clássico. Bom, essa aqui é uma F1000 quatro faróis, né? Essa cinza. Esse para-chocão diferente. Eu não vou mostrar a placa dela, mas a placa não é centralizada. Ela é pra cá, ó. Aqui, ó. Só um pouquinho. Aí. Né? Isso mesmo. Vamos lá, então. Abre o capô aí, João. Vamos lá, então. O que será que tem aqui, hein? Cuidado com o óleo aí. Força, João. Tá aí, né? Ah, a sua tem luz. Eu não sabia disso. Tem, tem. Gostei dessas lâmpadas aqui, hein? Gostou, né? Bonito demais. Como é que você colocou isso aqui, João? Explica pra gente, que eu também já sei. Na verdade, é o seguinte. Surgiu a ideia de colocar iluminação, porque ela não tem iluminação nenhuma aqui, né? Não, não. Nossa, eu vou colocar isso pra gravar a minha. Então, eu não sei, tá? Eu não posso falar agora de que modelo que é essa lanterna, tá? Mas é super simples. Elas tem umas presilhas atrás, você ou parafuso ou cola e vem e encaixa. Olha que legal essas presilhas. Mais simples que sim. E ela tem o botãozinho. Inclusive, ela tem um relê, que se caso você esqueça, é ligado. Ah, legal. Ela apaga. Então, você já pode deixar aceso direto e se você quiser, ela tem um botãozinho aqui, né? Acho que foi escuro aí. Hum? Foi escuro aí? Não. Não? Porque sumiu daqui? Ah, não, não. É porque existe, ela apaga. Ah, tá. Entendi. Então, vamos lá onde nós estávamos, é. Falando da lâmpada. É. Então, né, isso aí é adaptado, mas ficou muito bom e ficou muito legal. Eu vou fazer isso na minha, hein? João, obrigado pela ideia aqui. Isso é muito bom. Ela é ligada na bateria da caminhonete? Como que é? É elétrica, né? Ligada na bateria da caminhonete. Não é bateria. Isso. E aí tem aquele sistema de segurança que eu falei que, olha lá, quando o capô abaixa, ela apaga, né? Legal. Bom, vamos lá. Tá aí o lendário, filma ele aí, a lenda. Vamos lá. Saiu o 229, né? Quatro cilindros. É um quatro cilindros normal, assim. Quatro cilindros, né? É, nada demais. Até que a gente chega aqui. Olha o tamanho da turbina. Tem alguma coisa diferente aqui. E aí você corre lá no canal do João, que o João vai falar um pouco sobre essas maldades aqui, tá? Eu não vou falar de turbina nesse vídeo, já gravamos um vídeo sobre turbina. Então isso aqui vai lá no canal do João e ele se vira com ele lá. Mas, resumidamente, bem grosseiramente, é uma .50 da Garrett. Isso. É só isso. Só. Só, quase. É quase só. Só que tem umas maldades aí no meio. É. Bom, então vamos lá, né? Obviamente aqui, ó. Ela não é uma turbo original, é uma turbo adaptada, né? É uma T229. Isso, uma T229. Eu acho que é D229, né? É, é D229. É eu que falei errado. Isso. Coletor curtinho, né? Turbina, adaptação aqui. Porque a minha turbina original era uma TB4125. Igual a minha. É, essa parte aqui eu tive que cortar, né? Serrar, tanto é que você tá vendo que tem uns arranhados aqui, foi eu que fiz, daí depois eu pintei de preto. Tive que cortar isso aqui porque a turbina era maior, né? Mas o gargalho original, aqui eu tive que dar uma filmada aqui, ó. Tive que dar uma entortada pra ela caber. É verdade, Aline. Isso, aí a gente vê isso aqui, tá? A gente, o pessoal fala, isso aqui é frescura, não é, gente. Não vada a pressão, é. Não é, gente. Eu preciso colocar isso. Isso aqui, eu fiz um teste, a primeira volta que eu dei com a braçadeira original, escapou os mangote. Aqui não precisava pôr, né? Mas eu penso mais pra uma questão de acabamento. É. Mas aqui, não tava conseguindo segurar com a braçadeira original. Então, é assim, aquela coisa, né? A pressão não é tanta, mas o volume de ar é absurdo. Exatamente. É absurdo. O que é isso aqui, João? Isso aqui, na verdade, é a mangueira. É um acabamento, né? A mangueira que vem do tanque, só que aqui foi posto pra proteger a mangueira. Legal, legal. Muito boa essa ideia. Reservatório gigante. Dá uma olhada nesse reservatório. Isso aqui é o reservatório do esguicho. Do esguicho. Eu já mostrei isso aqui no canal uma vez. Isso é gigantesco, né? Muito legal. Então, hélice. Vamos lá, pessoal. Essa hélice aqui é do MWM Sprint DFS 250, tá bom? Ela tem nove pás. A original tem quatro. Por que que eu troquei? Mas resfriar melhor, né? Porque a gente aumenta a potência do 2x9, esquece do sistema de arrefecimento. Isso. Então, ela tem a manta original, né? Manta original, obviamente, já tá refurada pra segurar, né? Sim, sim. Inclusive, tava caindo aqui, ó. Que vai ter que dar uma variante por esses. É, mas tudo bem. Mas a manta é original, né? Isso. Você pode perceber que atrás, que eu falei pra você, como tá bem recetado, estofado. É verdade, é. Acontece, é normal. Acontece. Bem clássico isso aqui. É. Os cabeçotes estão enferrujados, por causa que eu tive que refazer o cabeçote. Questão desse motor aqui, cara, nem durabilidade, né? Questão de vida útil desse motor. Esse motor aqui foi retificado em 2005. Ele tem 62 mil quilômetros. Se você bater no velocímetro, ele tem 62 mil quilômetros. Então, não tem nem 100 mil. É. Tá? Bomba. Em linha. Ó o retorno da turbina. Foi eu que mandei fazer. Cortei aquela mangueira. Isso. Menorzinho. Dois caracolzinhos de buzina. Originalzinho padrão, né? Padrão original. Original, isso mesmo. Ô, João, me fala uma coisa. O que é essa maldade que tem aqui por baixo também, hein? Isso aqui é a trava elétrica. Ela tem trava elétrica, então no capô também. Ela tem trava elétrica, além do gancho dela. Não sei se vai conseguir mostrar bem, ó. Mas ela tem trava elétrica aqui. Aqui não vai dar pra mexer, porque é eletrônico. Mas é uma trava elétrica. Legal. Você abre por lá e depois vem aqui. E só empurra, né? E só tira a travinha pra puxar pra cima. Eu queria colocar isso aqui na minha. A minha não tem. É bem legal. Isso é uma mão na roda. Fora que ajuda também em roubo. É. Ajuda bastante em roubo. Bom, vamos lá. O que mais que a gente pode falar? Vem mais pra cá. Aqui tá o bicho. O tão falado. O clássico. Alternador. Ah, é. A minha F-Mil não é o alternador original, pessoal. Esse aqui é um alternador de Vectra. Tá bom? É... Com poli original do alternador da F-Mil. Por causa da Sinal W do RPM. Então o sinal é... É muito bom, tá? Marca certinho e carrega três vezes melhor que o alternador original. Duas baterias, né? Duas baterias de 60A, clássica. Filtro de ar gigantesco. Inclusive vou ter que fazer uma coisa aqui. A flauta, quando esquenta, tá pegando no cano. O meu também pega. Isso é um problema muito... Nossa Senhora, enche o saco. É, o meu também pega. Direção hidráulica. Flauta nova, né? Isso. Direção hidráulica, né? Clássico. Boa de freio. Legal. Sistema freio-mestre. Olha o direção caixona da invejável. Aquela caixona ali, hein? Tá mesmo? Não tá vazando nada. Vazou, né? Ela não vaza o hidráulico. A minha vaza. É. A aceleração por varão. Ainda não é por... Ah, é. Ela tá com... Não sei se eu vou conseguir mostrar o sistema de varão por aqui. É muito grande turbina. É, não dá. Mas ela tem varão, é verdade. Aqui, né? O... Manômetro. Manômetro para espaço para o manômetro, né? O que mais a gente pode falar aqui da frente? Eu acho que é isso, João. Vamos mostrar lá dentro? Vamos mostrar lá dentro, então. Tá bom. Vamos fechar aqui. Opa. É. Achei que você ia apagar no... Apagar no sensor? Nada. Eu deixaria sempre no sensor a minha. É bem impensado. A minha não fecha assim. Nem ferrando. Você viu que eu nem forcei, né? Não, é. Vai lá. Bom, eu vou entrar por aqui. Ah, pera aí. Vou mostrar essa maçaneta. Não. Essa maçaneta aqui. Dá uma olhada nela. O que é isso aqui, será, hein? Ah. Eu não sei. Comenta aqui embaixo do que é essa maçaneta aqui, que a gente não vai falar, não. Vai. Vamos lá. Estofado de F1000, né? Estofado de F1000, cabine dupla. É. Por favor. Eu vou entrar lá. Pera aí. O espaço para entrar aqui é muito bom. Tá? Você entra facinha. Sem nenhuma dificuldade. Aí, quando todo mundo se aconchega, a gente volta o banco. Para mostrar, então, o espaço aqui dentro, né? É bem grande. Tá? A F1000 aqui tem um espaço gigante, ó. Olha a minha perna, como é que está aqui sobrando. Tá vendo? Tem espaço para colocar o alto-falante. Tá vendo que isso é bem legal, né? Vai lá, João. Mostra ela aí. Então, vamos lá, né? A primeira coisa que a gente pode falar é que ela é 89, então ela é quatro marchas original, tá, pessoal? Quatro marchas. Uma maravilha esse câmbio. Eu fiz vídeo sobre ele, hein? Com a ré pressionando para baixo e engatando para frente. Beleza? Então, isso aí é coisa clássica, né? Todo mundo conhece quatro marchas. Isso. Painelzão bem completo, como você pode perceber, né? Com relógio de dois quilos. Uhum. Velocímetro marcando até 160. RPM até 4000. Os indicadores todos em perfeito estado. Uhum. Né? Seta aí, ó. Seta. Perfeito. Perfeito. Indicadores com o sinal, com o símbolo. Uhum. Tá? Aqui, muito engenhosamente, farol de milha. Uhum. Aqui para desligar ela. Aqui desse lado. Todo mundo tem, né? Aqui desligado. Deixa eu te mostrar. Pera aí. Aqui. Isso. Vai. Aqui. Desse lado aqui o... Para ligar o ventilador. E aqui para ligar. Lanterna e farol... E para dar partida, João? E para dar partida, a gente vem aqui, ó. Não dá nem ligar ela. A chave está para lá. É, a chave está para lá. Isso. Então, para ligar ela, a gente vem aqui e aperta nesse botãozinho aqui, ó. Start. Muito legal. Ela liga no botão. Muito legal. Isso mesmo. Tá? Então, é uma coisa que combinou com ela, né? Deixar ali no lugarzinho, ali é o lugar das ignições das mais antigas, né? Ô, João. E me fala uma coisa. O que é essa multimídia aí, João? Ah, deixa eu até puxar aqui mais para o lado aqui. Aí, pronto. É o seguinte. Essa aqui é uma multimídia Pioneer, cara. Eu falei... O som dela é aqui. Ela ficava aqui o som, né? Então, aí eu pensei assim, né? O som já estava bem velho. Já estava meio... Você apertava os botões, não funcionava. Por um negócio caprichado, né? Eu queria também uma câmera de ré, porque... Cabine dupla para estacionar. Na hora que você dá ré, é um pouco complicado. É grande. Então, eu fui lá e coloquei a... Como eu falo, eu coloquei essa multimídia, né? Da Pioneer. Eu não vou lembrar de cabeça agora quantos polegados ela tem. Mas é uma bela multimídia. É uma bela multimídia. Temos aqui espaço para carregar dois celulares no USB. E ainda temos, ainda de sobra, uma tomada 12 volts aqui, tá? Tem pendrive ali, ó. Tem pendrive. Esse daqui é o pendrive da multimídia. Isso é para a gente ouvir música. Tá? Então, assim... Obviamente, a câmera... O que ela tem de som aí? A câmera... É... Que ela tem... Como assim? O que ela tem de som? Tem potência? Você tem mais alguma coisa? Ela tem uma potência... Está embaixo... Está aqui embaixo. Tem uma potência aqui bem grande. Eu acho que alguma coisa... Tipo 5600, alguma coisa. Eu não vou saber agora do que é, mas... É uma potência bem forte. Tá. Os 69 aí no canto... Está tocando aqui, né? É Pioneer também. Aham. Tem um de cada lado. E tem os falantes na porta. Os falantes na porta. Clássico. Aham. E a câmera de reno vai mostrar aqui agora porque é pós-chave, né? Então, a gente não vai ter... Tem um microfone ali para Bluetooth. Deve ser, né? Aqui é um microfone de Bluetooth. Isso, né? Para conversar a chamada também. Isso, isso. Tá? Ela aceita uma coisa muito legal que ela aceita dois celulares ao mesmo tempo. Hum, legal isso. Isso é muito legal. E tem uma outra coisa que eu achei bem legal aqui, que essa F1000 aqui, ela tem o teto também. Tem o teto solar. Ela tem o teto solar aqui. E se você perceber também, se você notar, esse teto ele é aumentado. Ele é. Aumentado. O teto das F1000 normalmente é mais retinho, né? Isso, eu até comentei, ó. É baixinho. Esse ele é meio alto. O João tem mais ou menos a minha altura. Olha como que o teto fica longe da cabeça dele. É uma combinação. O teto é mais alto e os bancos... Os bancos são mais baixos. São mais baixos. Então, nossa, fica... Ô, João, aperta por favor esse banco aqui. Olha essa maciez aqui, ó. Olha isso. É muito macio, cara. Banco de cabine dupla é muito confortável. É, aqui também é macio. Os bancos aqui atrás, eu não vou conseguir mostrar e segurar a lanterna, será? Vamos ver. Minha lanterna desligou. Tô aqui com outra lanterna agora. Olha como esse banco, ele é macio, tá? O encosto aqui também. E a posição de você andar aqui atrás é excelente, tá? Eu vou mostrar aqui. Vamos ver se eu consigo iluminar aqui. Ela é excelente, tá bom? Achei muito bom de andar aqui atrás. Minha cabeça fica longe do teto. Tranquilo, tá? E o João tava falando, né? Que o teto, então, ele é mais alto, né, João? Isso é uma questão mais de conforto, né? É. Eles abaixam o banco... Exatamente. E aumentam o teto pra você ter uma... Inclusive, quem dirige cabine simples, que foi o que o Vitor sentiu, sente que a caminheta é até maior. Parece até com o chassi DF4000, até, né? É, ela é grandona. É grandona, mas não é uma... Só que você dirige mais baixo. Isso, você dirige um pouco mais baixo. Bem mais baixo. O volante tá quase na altura da cabeça. No seu olho ali, é. E na outra F1000, não. Na outra F1000, você dirige bem alto. É mais aqui, mais ou menos. Isso, é isso aí. Então, assim, além do conforto desses bancos... Eles são projetados mais pro conforto mesmo, né? Pro conforto, exatamente. Então, isso aqui, viajar mil quilômetros... Tranquilo. Fácil, fácil. E é o que eu falei, né, João? Eu fiquei impressionado com o conforto da F1000 cabine dupla, tá? Fala um pouquinho também das molas que você tá usando aqui. Isso mesmo, bem lembrado. As molas, tanto dianteira quanto os feixes de mola traseiro, eles são da F4000, tá bom? Elas são maiores e um pouco mais reforçadas a mola. E isso ajuda, logicamente, a passar de buraco, né? Bem mais resistente, aguenta pancada. Além dos BF, então, que são bem mais altos... Aí tem aquela combinação BF, suspensão, né? O peso da gabinagem na estrada, é impecável. Ela é extremamente confortável. Impecável com esses bancos. Olha, eu vou falar, essa F1000 aqui, eu andei nela, ela é muito confortável. O banco também, né, João? O banco bem macio com essa capa aqui. Primeiro que essa capa é linda, né? E ela também tem a regulagem de inclinação do banco, né? Tem, quer ver? Vou mostrar aqui, ó. É o mesmo desse aqui, tá? Isso, só que é do outro lado. É. Ó, tanto eu posso vir pra trás, ele é rosqueável. Eu posso vir pra trás, ó. Aí você pode ter uma... Nossa, daí você dorme na estrada, né? Tranquilo, né? Aí, ó, você pode tanto vir aqui quanto eu, particularmente, eu gosto mais do banco um pouquinho levantado. Quer ver, ó? Mas ele tem regulagem milimétrica, tá vendo? Ele tem milimétrica, é isso mesmo. E não fica pulando, viu? É bem... É, é bem legal. Aí, pronto, ó, tá vendo? Bota daqui, ó. Tá vendo? Eu achei bem legal. Boa, João. Então, assim, essa F1000 aqui, eu achei ela maravilhosa, tá andando muito bem. O João me convidou pra vir aqui conhecer a F1000 dele. E eu tô... Daqui a pouco eu já tô indo embora, mas eu tô impressionado com a qualidade dessa F1000 aqui e da cabine dupla. Uma curiosidade, né, que eu gostaria de falar pro pessoal é que o seguinte, essa caminhonete, como ela é designada completamente pra passeio, tá? Ela não é pra puxar peso e tal, eu coloquei a relação longa nela, tá? Então, assim, eu sei que... 2.85, né? Isso. Uma das coisas que o pessoal mais gosta em F1000 é o diferencial longo, né? Então, assim, é câmbio 4 marchas, tá? Eu tô usando o diferencial da na 44. Relação, 2.85, 14 dentes no pinhão e 40 na coroa. Aí eu subi aqui na sua casa, que é uma rampa, foi bem tranquilo, hein? De primeira marcha, você consegue arrancar tranquilamente na cabine dupla, lembrando, tá? Eu tô falando. De primeira marcha, no 4 marchas, dá pra subir tranquilo. E no plano... Não, nem precisa falar. Nem precisa falar. Sai até em segunda. É. E de final, dando mais ou menos pra vocês entenderem aqui, na quarta marcha, eu vou estar aqui a 2000 RPM, eu vou estar entre 100 a 110, tá? Isso. Bem longo mesmo, tá? Infinita a quarta. É. É bem isso. É bem isso. Ô, João, sabe o que falta a gente te mostrar? O que falta a gente te mostrar? O porta-mala. O porta-mala e o console, né? Mostra o console. Assim, o console, né? Não, aqui não é um console, né, João? Aqui é um guarda-roupa, né? Isso aqui foi designado pra pôr isopor de bebida aqui, tá? Porque na época não tinha frigobar, essas coisas. Então, aqui tem até uma telinha aqui, que eu tava dos mecânicos aqui. É. Carteira, né? Isso aqui é o saquinho que coloca no câmbio. Tem até um monte de coisa aí. É, papel higiênico pra limpar. Não, mas cabe até eu aí dentro. Hein? Cabe um clandestino aí dentro. Papel higiênico pra limpar quem senta no passageiro. Passageiro, né? Então, vamos lá, então, dar um corte agora que a gente vai mostrar o porta-mala. Agora, então, eu quero apresentar também o porta-mala, né? Da S1000. Porta-mundo isso aqui, né? É, gigantesco. Esse pneu é 31 também? Esse pneu também é 31. Só que ele não é BF, ele é rancos. É, mas olha o tamanho desse pneu dentro do porta-mala. Ainda sobra espaço aqui, ó. Sobra espaço, dá pra colocar todas as malas, deixar o pneu aqui ainda, né? Então, ela é bem espaçosa mesmo. Uma coisa aqui pro pessoal. Tem lâmpada aqui também? Tem lâmpada aqui, aperta no vermelhinho ali e liga também. É. Uma adenda pro pessoal é que é o seguinte, eu não sei quantos litros tem esse... Tem todos. Todos, exatamente. Mas assim, ele... Quanto normalmente seu... Vamos dar um exemplo, quanto seu Fiesta tem? Acho que deve ter 250, 300 litros no máximo. Isso aqui deve ter uns 500. Mais, mais. 600? Mais, porque sedã tem 500. Então tem uns 700, vai, estourando aí. É, uns 700, é isso aí. Deve ter uns 700 litros esse porta-mala. Olha o tamanho do porta-mala de SW4, alguma coisa assim. Cabe uns quatro pneus aqui, tranquilo. Cabe? Cabe. Né, essa F1000 aqui, um porta-mala gigantesco. Cabe todas as malas e mais um pneu. É, e legal que ela é a tampa da F1000 mesmo, ó. É a tampa da F1000. Deixa eu pegar se tem algum lugar aqui pra mostrar aqui, ó. Ó, é a tampa da F1000 mesmo. Ó, passando uma V6 aí, ó. Uma 4.3. É. Motor Vortec, né? É. Ela é a tampa da F1000 com essa tampa de fibra, que eu não vou abaixar agora. Que depois a gente abaixa ela. É muito alto. Mas é uma tampa de fibra, né? Ela fecha. Então você tem a tampa de fibra, a tampa da F1000. E é isso. Ela fecha bem, tem borracha, veda bem e tal. Não entra água pelo jeito, tá bem... Não, tá bem vedadinha. Aqui tá bem vedadinha. É. Então, bem legal essa capota aqui. Achei bem interessante, João. Só um adendo. Aqui já entrou bastante água. Você pode perceber ali, ó, os desenhos ali de... É verdade. Mas hoje em dia já não entra mais. Tá. Inclusive eu preciso até lavar isso aqui, né? Bom, agora o João vai colocar então ela pra frente, né? A gente vai gravar aqui o... Ela guardando. Ah, uma coisa que eu quero mostrar. Eu vou mostrar sem mostrar a placa aí. Que diferença, hein, João? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Olha quem tá aqui. A câmera de ré. É, é isso aí mesmo. Ele aí mesmo. Ela fica aqui embaixo, ó. Tá ligada aqui, né? Diferencial Dana. Ponteira de escapamento. Escapa original. Inclusive, ó, de entrar na garagem como ela tá aqui. É mesmo. Pega ali. Ela pega. É, vamos fechar essa tampa aqui pro pessoal. Vamos fechar essa tampa aqui. Eu preciso ver o arapuca que nem fazer aqui. É, vamos lá. Pesado, hein? Vai. Vamos lá, hein? Devagar. Aí. Pode soltar. Pode? Pera aí. 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 Aí tá trancado, né? Aí como é que a gente vem aqui? Pra não ficar pulando o porta-mala enquanto anda nas maravilhosas ruas de Rio, claro. A gente vem aqui, ó. Tranca ela. Tem uma manha aqui a chave. Você não sempre tem uma manha. Fechou? Boa. Aqui desse lado. Boa noite. Boa noite. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.